Essa segunda-feira a carta que chega para trazer a energia do dia de hoje e também para fazer um alerta para você escolher o melhor caminho através da sabedoria e da racionalidade. Não tome decisões baseadas nas emoções ou quando estiver com os nervos à flor da pele. Olha, na sua vida financeira e também na sua vida profissional, você se sentirá muito preocupado ou preocupada com as finanças e terá muitos pensamentos negativos sobre a sua capacidade de resolver essas situações. Já na sua vida sentimental, mostra que alguns relacionamentos ainda continuam envoltos em conflitos e sentimentos negativos no dia de hoje. Às vezes esses sentimentos estão tão enraizados que parece impossível esse casal, esse relacionamento seguir adiante. O estresse, a ansiedade, até mesmo aquela vontade de encontrar ali um parceiro pode fazer com que você tome uma decisão errada no dia de hoje. Isso também vale para os rapazes, então muito cuidado para não escolher e acreditar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. Olha, na sua saúde, cuide mais de você e tenha cuidado com dores de cabeça, dentes e coluna. Os signos que terão sorte no dia de hoje, nesta segunda-feira, são câncer, libra, sagitário e touro. Já os números da sorte, 16, 19, 24, 30, 35, 60. A erva do dia, para defumação até mesmo incenso, é a sálvia, para afastar os maus espíritos e as energias negativas, assim como para atrair saúde, prosperidade e proteção. O cristal do dia de hoje é a ágata, para aumentar a força pessoal, afastando toda a negatividade que acaba atrapalhando a sua evolução pessoal e espiritual. Já o decreto de hoje é, eu resolvo tudo em minha vida com facilidade e segurança. Tudo flui perfeitamente. Olha que você tem um dia abençoado, que o seu dia seja iluminado na graça do nosso Pai Maior e também da nossa espiritualidade. Se inscreva aqui no nosso canal, até mesmo para você acompanhar a energia do dia, que eu trago diariamente com muito carinho para você. Paz e luz e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí